Saudações. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Bom, a situação no campo econômico continua se desenrolando. Como a gente avisou antes, é um processo que não é imediato, mas que também não pode ser detido. Então, o que nos resta é assistir e esperar. É isso. Muito bem, camaradas. Eu quero começar falando sobre o acordo árabe-persa. Por que o acordo árabe-persa? Porque, do ponto de vista do sistema, a maior ameaça é, nós discutimos isso, explicamos, retiradas, certo? Se for feita uma corrida aos bancos, o sistema quebra. O sistema demonstrou claramente a sua vulnerabilidade. Certo? Então, a gente tem alguns pontos que eu gostaria de relembrar para simplificar a nossa discussão. Certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Os Estados Unidos estão imersos em dívida. A dívida externa é de 31 trilhões de dólares. A dívida interna é enorme. O total da dívida estimada para os Estados Unidos é de cerca de 150 a 300 trilhões de dólares. Isso varia de acordo com a fonte. De toda forma, ela é impagável. Não tem como ser paga. E aí, vamos relembrar sempre, marca o outro. O que não pode ser pago, não será pago. Ok. A alternativa que os banqueiros que controlam os Estados Unidos da América vêm para isso foi o tal Grande Resete. Grande Resete disfarçado com questões ambientais e de soberania dos povos. Eles têm a pastor, gente, o cinismo de dizer que o objetivo é diminuir a desigualdade. O capitalismo vive da desigualdade. Nós já explicamos isso. O capitalismo vive da desigualdade. O capitalismo não vive sem desigualdade. O capitalismo é baseado na exclusão. A exclusão exclui as pessoas do consumo para criar raridade. Para criar raridade. Além da exclusão, nós temos a exploração. Então, dizer que o foro econômico mundial, que é basicamente a expressão máxima do neoliberalismo financeiro, do poder dos capitalistas internacionais, está preocupado com o aumento da desigualdade, isso é de um cinismo, é de uma atrocidade lógica que chega a ser repulsiva. Mas, enfim, eles não estão preocupados com a exclusão, não estão preocupados com o meio ambiente, porque foram eles que destruíram o meio ambiente no mundo, com a decisão. Então, é falsidade. É incrível colocar cinismo e falsidade na mesma frase, mas eles são dos raros casos em que isso faz sentido. De toda forma, a ideia original do Grande Reset, até deu uma sumida, estava dando uma olhada no Foro Econômico Mundial, até umas duas semanas estava muito claro, estava lá, na primeira página. Agora deu uma sumida, está camoteada. Acho que mais gente percebeu e começou a questionar. É simplesmente, na prática, privatizar o meio ambiente do mundo para melhor preservá-lo, entregando à administração dele a iniciativa privada. Ou seja, transferir todos os recursos ambientais do mundo para corporações internacionais e financistas. Um dos investimentos, um dos RED, criados especialmente para isso. Então, é uma aberração, mas faz sentido, tem uma lógica financeira que é o seguinte. Se você privatiza os serviços ambientais do mundo, água limpa, ar, você pode cobrar por eles, principalmente através dos Estados nacionais. Aqui se torna meras cadeirinhas do sistema financeiro. Você institui nos países do mundo impostos sobre água limpa, sobre ar limpo, sobre taxa de qualquer coisa que você fizer e transfere esse dinheiro para as corporações. É uma privatização indireta. Em teoria, foi estatizado, mas na prática, o Estado apenas transfere recursos para o sistema financeiro, mais ou menos como acontece no Brasil, gente. No Brasil é exatamente assim. Quando você diz que mais da metade do orçamento nacional vai para pagar juros, serviço da dívida, quer dizer que mais da metade de tudo que o Brasil arrecada vai para o banco. Vai para o banco. Então, o governo arrecada para transferir para o banco. E aí, assim que funcionaria no mundo. Os governos arrecadariam, transfeririam esse dinheiro para as corporações. Então, os Estados estariam a serviço das corporações financeiras. A democracia, num caso desse, não existe. Porque se ela está a serviço das corporações financeiras, evidentemente, ela não pode estar a serviço do povo. Na verdade, a própria ideia de democracia, a democracia burguesa é a tal democracia quando o peixe boia um peixe, né? Então, não é. Primitivamente, na época dos gregos, Aristóteles já deixava isso claro. Aristóteles já deixava isso claro. que as democracias tendiam a se transformar em oligarquias. O que era democrático, no sentido que representava os interesses do povo, incrivelmente, era a tirania. O que era o tirano? Era quem se impunha contra os valores democráticos e impedia a escravidão por dívida. Que criava mecanismos, inclusive, para anular a escravidão, a escravização mediante determinadas condições. Em todo o Oriente funcionava assim, antes da implantação do Império Romano. Sempre que você trocava de rei, se você trocava de monarca, ou que havia uma grande vitória militar, a comemoração incluía cancelar as dívidas e as escravizações. Ou seja, retomar a liberdade das pessoas. Isso para impedir o surgimento de uma elite financeira que pudesse controlar esses estados. Então, você tinha mecanismos no Oriente próximo para impedir a escravização por dívida e a ascensão ao poder de oligarquias financeiras. Isso já bem antes da Era Comum. O Império Romano, acaba por isso, na verdade, o Império Romano surge como resultado da ascensão direta ao poder dessas elites. Dessas elites que viam na escravização a região dentro da sua existência. Em última instância, o capitalismo sempre foi assim. É um sistema que privilegia o credor, ou seja, que existe para punir a dívida, para garantir que a dívida existe. O capitalismo, do ponto de vista macroeconômico, é bastante simples, se você for analisar. O que é o capitalismo no sentido macroeconômico, gente? No sentido de seus fundamentos, no sentido do fundamento do sistema. O que é o capitalismo? Quando ele separa o trabalhador dos meios de produção, na prática, ele cria um monopólio. Ele cria um monopólio. Esse monopólio vai ser exercido pela classe burguesa. O sistema é feito para que a classe trabalhadora não alcance a propriedade dos meios de produção. Mas você precisa de também criar mecanismos que façam o sistema parecer bom. Então, você não diz, o sistema não diz que nós estamos aqui garantindo a dívida em favor dos credores. A dívida sempre vai te prejudicar. A dívida só beneficia o credor. Você está sendo explorado sempre que assume uma dívida. Ele não vai falar isso. Então, você cria um mecanismo que Marx chamou de ideologia. Muita gente confunde ideologia com alienação. Então, coisas bem distintas. Alienação, gente, lembra? Marx era um economista político. Então, quando ele fala alienação, não é no sentido psiquiátrico do termo, não. Alienação é um conceito contábil. Quando você tem a posse de um bem, mas não a propriedade. Certo? É o trabalhador. O trabalhador é alienado por quê? Ele não se reconhece naquilo que ele produziu. Aquilo que ele produz pertence ao capitalismo. Ele não está produzindo. Então, a mais-valia, que é um fundamento do sistema capitalista, é o trabalho não pago. Como assim o trabalho não pago? A gente precisa discutir esses fundamentos. de economia política para a gente compreender o que anda acontecendo no mundo. Eu gosto de fazer lives teóricas de vez em quando, tanto para servir de consulta, para que as pessoas, inclusive, possam criticar, falar que não concordam com isso e com isso, para servir de fonte de debate, quanto para servir de fonte de informação. Porque, senão, o nosso debate fica raso. Fica muito raso, fica oco. Igual esses sites de fofoca. Tem muitos sites que estão fantasiados de notícias, de avaliação, mas, na verdade, eu faço um site de fofoca. Hoje, no mundo militar, é um que eu classificaria sem problema nenhum como site de fofoca. Então, vamos lá. Nós temos... Eu vou dedicar essa primeira parte. Vamos chamar de segunda parte. Primeira parte para a introdução. Espera aí, eu tenho umas musiquinhas para ajudar a gente exatamente nesses momentos. Eu tenho que usar elas. Eu tenho que aprender a usar elas mais para a gente poder fazer transição entre ações. Aqui, vamos agora discutir alguns fundamentos do Mercosist. Vamos lá, sozinho. Pronto. Agora a gente pode começar. Muito bem. Pronto. O equivalente à física estuda a matéria. O irredutível da física é a matéria. O irredutível da economia política é a mercadoria. Mas, Marcos estava mais preocupado com as questões sociais relativas à mercadoria. Então, ele explica o capitalismo. Ele não foi um grande teórico da luta pelo socialismo, da luta revolucionária. É claro que ele trabalhou nisso. A Comuna de Paris não foi algo indiferente para ele. Ele participou da luta política desde os tempos de repórter da Gazeta Renana. Inclusive, a gente pode começar essa explanação sobre Marx exatamente com a questão que é a seguinte. Como Marx se tornou marxista? Pode parecer uma pergunta besta, mas ela está com muito sentido. Como Marx se torna marxista? Quer dizer, vamos dar exemplo. Sócrates não nasceu socrático? Certo? Como Sócrates se tornou socrático? Vamos só criar algumas analogias. Foi quando um amigo dele foi ao oráculo de Délfia e perguntou no oráculo se havia alguém mais sábio do que Sócrates. A história conta que o oráculo falou que não. Sócrates era o mais sábio dos homens. um amigo cheio que conta para Sócrates disse Sócrates como assim eu não não sei de nada como eu sou o mais sábio dos homens mas aí ele reflete por isso que a acusação de corromper a juventude sócrates foi verdadeira foi verdadeira a a execução foi merecida mas a acusação de ser ateu não porque ele acreditou piamente no oráculo o senhor eu não acredito não tem como eu ser o mais sábio dos homens porque eu não sei de nada mas ao mesmo tempo Deus no caso Apolo não pode estar mentindo e aí ele começa a fazer pergunta para as pessoas que ele julgava as mais sábias para descobrir que essas pessoas na verdade não sabiam nada tinham convicções fortes e opiniões baseadas no poder que os outros davam a elas espertas ele cria toda aquela maieutica que é o método o jogo de pergunta e resposta a ironia e aí até a pessoa chegar num momento em que não tinha mais resposta a aporia e aí ele estava pronto para a maieutica o método chama elencos na verdade a maieutica é o objetivo é o momento do parto da acidez quando a pessoa reconhecia que não sabia nada somente reconhecendo que não sabe nada ela pode partir para a busca do verdadeiro conhecimento e essa foi a circunstância que só que se fala socrático e bom foi um momento que marca a existência da filosofia mundial ocidental particularmente Buda o príncipe Siddhartha não nasceu como é que foi o momento pelo qual o príncipe Siddhartha se torna o Buda ele era um príncipe eu já tive até entrevê-los com com determinados defensores do budismo na outra rede social aquela rede da treta por dizer o óbvio Buda era de uma linhagem ariana e os arianos se consideravam superior e a função da pureza racial sim certo ele era de uma família ariana muito pura por isso ele era príncipe não foi porque a família dele eram guerreiros não o mundo brâmico o mundo hinduísta separava a classe dos guerreiros chátria da classe mais superior aos bramas então ele ele era descendente de uma classe muito pura racialmente muito pura os indo-europeus ancestrais dos indianos levavam isso muito a sério a pureza racial não era à toa que o nazismo flertou com o budismo a base dos dois é a mesma a crença na superioridade racial criada pela pureza o siddhartha era de uma casta muito pura que não se misturava com outras castas e que tinha sangue hinduoriano puro ele foi criado dentro de uma redoma sem entrar em contato com doença com velhice porque o pai supostamente teve uma uma revelação né de que uma profecia de que o filho iria se tornar iluminado e abandonado poder essas coisas todas o fato é que a história conta que em um determinado momento ele consegue sair do palácio e viu a pobreza viu a miséria e se conduiu com isso e ficou confuso com isso porque toda a existência dele até então ele viu como uma farsa ele percebe que tudo é malha ilusão e vai meditar por anos na sombra de uma figueira claro que isso não aconteceu isso é simbólico mas um mito gente um mito um mito é uma explicação simbólica da realidade não quer dizer que essas coisas aconteceram assim mas um fundo de verdade existe então o príncipe se data ficou meditando anos e baixa uma figueira até o momento em que teve a iluminação a iluminação aconteceu quando um pai e um filho saíram do rio e o pai estava ensinando o filho a retirar a canoa com a corda o pai disse para o filho olha não puxe rápido demais porque a corda arrebenta não seja leniente porque senão o rio leva o barco você tem que manter o equilíbrio e aí o siddhartha percebe que esse negócio de ficar embaixo da figueira buscando a iluminação não era equilibrado e aí ele se torna um budo então teve esse momento fundador também para o príncipe siddhartha no caso de outro desses né Jesus foi um momento em que a mãe estava tipo apadrinhando uma festa de casamento num determinado momento o vinho acaba quer dizer o povo já estava chapado já tinha chapado o melão estava todo mundo uhul uhul e o vinho acabou estava acabando e aí a Maria chama Jesus e fala Jesus o vinho acabou fica subentendido então que Jesus já tinha poder já tinha capacidade de fazer milagre mas foi o primeiro que foi registrado digamos assim né aí o que Jesus faz para mandar todo mundo embora que beber errado e que a festa era imoral pega dois barris de água que é muito vinho 300 vezes de água né e transforma em vinho quer dizer então Jesus se torna Jesus a partir de um evento que ele está patrocinando uma festa uma comemoração as pessoas incrivelmente não entenderam nada né muita gente a grande maioria dos supostos discípulos de Cristo não entendeu nada do que aquele palestino quis fazer até o momento que ele entrou num morro em Jerusalém não foi para demonstrar humildade não foi para demonstrar humildade ele fez isso para para rir da cara dos religiosos né e principalmente uma classe de judeus que esperava que ele fosse um salvador físico dos judeus que ele entrasse num cavalo branco liderasse a revolta com a tempéria romana quando ele entra montado num burro ele está zoando da cara dessas pessoas ele está zoando da cara do império certo Jesus também foi mal compreendido acontece com as pessoas né e Marx como Marx se torna marxista ele jovem entrou para o jornal de Bolsonaro assim que ele terminou o doutorado dele né em filosofia do direito uma tese sobre picuro e demócrita em que ele discute o materialismo mas aí ainda era uma discussão idealista e estava trabalhando nesse jornal revolucionário era muito mais ou menos comum nessas décadas de 1840 1850 na Europa período seguinte a primavera dos povos incrivelmente gente a primavera dos povos o nascimento do nacionalismo toda essa coisa esteve incrivelmente conectada a um evento que foi literário que é o surgimento do romantismo o ancestral do nacionalismo o ancestral digamos ideológico da primavera dos povos não foi o iluminismo foi o romantismo então o livro incrível você pensa que o livro que deu origem a tudo isso foi o nascimento do jovem Werther de Goethe certo o nascimento do jovem Werther dá uma uma exposição enorme ao ideal romântico o ideal romântico ele de certa forma valoriza o local é uma vida simples o local leva as pessoas a ter consciência nacional a consciência nacional foi politizada dando origem à primavera dos povos teve todo aquele acontecimento de 1847 então nessa 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 circunstância generalizada de coisas de acontecimentos de pequenos jornais a imprensa era uma coisa jovem a imprensa era uma coisa jovem porque o tipo móvel mal tinha 300 anos a fabricação do papel fazia muito pouco tempo tinha se tornado barato a ponte tornou jornais que na prática eram revistas praticamente mais acessíveis então a imprensa recém estava surgindo e essa imprensa de jovens meio revolucionários cheios de ideia estava aparecendo Karl Marx vai trabalhar na Gazeta Renan e um dia a dieta que é o parlamento da Renan no parlamento local Consolução Assembleia Legislativa a dieta da Renan aprova a lei de repressão ou roubo de lenha a burguesia da Renan mas e na Alemanha é uma coisa interessante porque lá a burguesia e a aristocracia estavam juntas você não tinha aquela oposição que houve na França entre a classe burguesa e uma classe aristocrática de origem feudal não na Alemanha na Alemanha as duas coisas caminhavam junto na Alemanha na verdade o que eles fizeram foram transferir a classe aristocrática para as questões militares certo? então o poder militar alemão era baseado nessas classes aristocráticas e a classe burguesa ficava com os assuntos mais econômicos então de toda forma elas estavam juntas então eles aprovam a lei de repressão do roubo de lenha que basicamente diz o seguinte por milênios milênios mesmo Marx nasceu na cidade chamada Treves que foi fundada por o imperador romano Augusto a Treves na época repetida foi uma cidade fundada pelos romanos e lá no início é uma cidade muito antiga muito antiga das cidades mais antigas da Alemanha se não for a mais antiga de toda a Alemanha o que que acontece? a dieta da Renane aprova a lei de repressão do roubo de lenha o que que era essa lei? por milênios como eu estava dizendo as pessoas no imperno recolhiam a lenha que caía nos bosques que eram essencialmente públicos mas mesmo se fossem particulares era lenha que não pertencia a ninguém não é que eles roubavam a barça era proibido mas eles recolhiam os gás os gravetos os troncos que caíam no chão certo? era o que eles faziam para se aquecer no inverno só que isso reduzia a venda de carvão mineral certo? e reduzia também a venda da própria lenha os proprietários de terra a nobreza Juncker eles não conseguiam vender lenha e os industriais da mineração não conseguiam vender carvão porque no inverno as pessoas poderiam simplesmente recolher gravetos recolher madeira nos bosques aí a lei de repetição ou roubo de lenha transforma pegar esses gravetos transforma pegar esses troncos em crime de repente estava proibido sob pena de prisão e multa entrar nos bosques e pegar lenha e aí Marx entende meu Deus isso é feito há milênios as pessoas sempre puderam entrar nos bosques e pegar lenha para se esquecer de repente até a madeira que cai no chão passa a ser propriedade de alguém e aí ele entende o funcionamento do sistema então esse foi o grande elan o momento em que Marx desperta para o marxismo foi nesse momento foi nesse instante que Marx se torna marxista certo então ele ele entende uma coisa que hoje em dia muito muita gente ignora e quando eu falo muita gente eu não falo grande público não falo de pessoas especialistas em Marx pessoas que sabem Marx inclusive bem mais do que eu que é o fato de que essencialmente a natureza da análise marxista por muito tempo ela não foi necessariamente econômica ela foi jurídica e em toda sua vida Marx nunca abandonou o fundamento jurídico do capitalismo a essência de que a lei tem uma importância enorme no capitalismo então vamos chegar com esse ponto a lei é muito importante para o sistema capitalismo da onde você vê que os anarcocapitalistas são os parvos os idiotas os imbecis o Estado é morradão o filho a ANCAP não existe capitalismo sem Estado Nacional uma hora até quero fazer uma live exatamente explicando esse ponto o Estado Nacional é essencial para a existência do capitalismo certo não existe capitalismo sem Estado ponto inclusive nisso que a gente está falando do grande recente vem em tese vai fazer a transferência de renda de todas as pessoas do mundo para as corporações que na visão do Fórum Econômico Mundial vai administrar os recursos naturais do planeta é o Estado ainda que o Estado tenha se resumido hoje a ser uma cadelinha das corporações financeiras isso é particularmente válido no Ocidente ele tem um papel fundamental para o sistema no Brasil quem transfera quantidades colossais da renda nacional para os banqueiros é o Estado quem garante a injustiça é o Estado o Exército brasileiro que serve ao Estado é um dos únicos do mundo que matou mais gente do próprio país do que estrangeiro o Exército as Forças Armadas brasileiras isso você soma as PMs desde a sua criação o Estado brasileiro matou muito mais gente mas muito mais gente do próprio povo na forma das Forças Armadas sejam externas ou internas na PM do que pessoas estrangeiras certo? isso é o único no mundo talvez a Colômbia talvez o México país da América Latina país da América Latina mas de um modo geral o Exército brasileiro a PM brasileira matou muito mais gente do próprio país do que matou estrangeiro o quatro estrangeiros que o Exército matou na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Paraguai fora isso desde a Cabanagem matou mais de 100 mil brasileiros estima-se que um quarto da população um terço da população paraense que era de 400 mil pessoas ter sido morta pela Exército brasileira significa que 130 mil brasileiros foram mortos só na Cabanagem e na Revolução Corroupil na Guerra do Contestado em Canudos na Confederação do Equador na Revolta de Bequimão na Bahia durante a Revolta dos Malês por exemplo o Estado brasileiro é especialista em matar preto pobre puta e recentemente petista podendo dizer todo o lastro e espectro de esquerdista que tem o Exército brasileiro é uma máquina de assassinar o próprio povo principalmente se ele é pobre mas embora isso seja uma aberração até porque é o capitalismo do mundo em menor escala isso existe no planeta inteiro é para isso que a justiça serve que a polícia serve toda e qualquer lei e aí vamos voltar à questão do papel que o marxismo dava e a gente tem que lembrar de Marx sempre Marx foi um ser humano pensar o marxismo sem pensar que Marx era um ser humano que era profundamente influenciado pelas suas próprias idiosincrasias é como pensar o cristianismo sem lembrar que Paulo era um conservador fariseu pega a mensagem do Messias a mensagem do Evangelho e dá uma olhada nas cartas paulinas você vai ver uma distociação quer dizer o evento fundador do cristianismo em um evento fundador da igreja é outro o evento fundador da igreja é profundamente influenciado pelo conservadorismo farisaico de Paulo e isso aí a gente não pode negar e eu falo isso com tranquilidade porque eu sou católico certo? a gente não pode negar esse tipo de coisa da mesma forma a gente não pode negar o fato de que no marxismo David Marx que era doutor em direito e que nunca abandonou a influência jurídica sobre o status do sistema certo? então a gente lembra coloque isso sempre que você estiver pensando em Marx lembre-se ele é doutor em direito e ele dava grande importância a esse lance jurídico mas ele era um materialista então vamos lá o que Marx fez? para entender o capitalismo o capitalismo é o triplo E lembre-se disso também exclusão, exploração e escassez né? Marx divide a estrutura do capitalismo primeiro ele entende o capitalismo como um modo de produção vamos começar pelo básico o capitalismo é um modo de produção o que quer dizer que existiram outros? ontem eu tive um debate curto mas interessante inteligente eu fico muito satisfeito quando pessoas nesse canal aqui estejam o meu canal no Telegram notícia do Front seja o meu canal no Youtube geopolítica sem medo seja as pessoas que me seguem no Twitter estado na artista debatem comigo porque eu não sou o dono da verdade isso é muito importante que seja eu não sou o dono da verdade nem tenho a pretensão eu tenho uma explicação para as coisas que não é a única mesmo se eu fosse o cara mais inteligente em estudar do mundo ela não seria a única não existe é um fiel esse é o meu viés das coisas meu viés eu sou anarquista posso ser um anarquista perfeito me inspiro em Tolstói e sou cristão católico apostólico romano pode parecer diossimprático mas todo mundo é diossimprático todo mundo tem suas próprias contradições internas e a minha visão de mundo é de esquerda é profundamente de esquerda então pega essas três coisas então esses são os fundamentos de qualquer análise que eu faço tem que lembrar sempre que eu vejo um leideirismo lembre-se do Leide ele é de esquerda ele é anarquista ainda que eu sou gêneres e ele é católico perfeito esses três pontos é a minha formação em geografia e economia minha formação acadêmica geografia e economia então essas coisas impactam o que eu sou e o que eu falo e também o que eu penso então se vale pra mim vale pra todas as pessoas é que eu sou filho de camponeses hoje em dia fala camponês eu sou filho de camponeses netos de camponeses bisnetos de camponeses não sei como é que isso funciona goiano goiano você é filho de camponeses ou filho de fazendeiro dos dois um ou camponesa ou fazendeiro ah mas mora nessa cidade não sei quanto não a origem de qualquer goiano ou é camponesa ou é fazendeiro não tem intermediário ah tropeiro tropeiro era paulista comerciante isso era árabe então goiano mesmo a origem dele sempre vai ser uma família de camponeses ou uma família de fazendeiro a minha de camponeses então nisso eu não sou especial nem diferente de nenhum dos meus 7 milhões de compatriotas então vamos lá isso posto voltando a Marx o que é o modo de produção modo de produção Marx ele tinha um rigor iluminista lembre-se ele tinha uma carreira acadêmica fez doutorado o modo de produção é a maneira como as forças produtivas promoviam a produção e a distribuição do produto social o que é o produto social é o resultado do trabalho em última instância Marx estava dizendo que o modo de produção é o seguinte é como as pessoas se organizavam para produzir e para distribuir entre elas o que foi produzido e aí ele dá exemplos inclusive a crítica que eu estava discutindo que eu fiz referência agora mesmo no Twitter com outro cidadão muito mais assim algumas pessoas no Instagram até no Twitter também acontece a pessoa que define doutor e não sei o que informação e não sei o que não você vê as pessoas que realmente são pica grossa no que elas falam no que elas escrevem você vê o nível intelectual dela não precisa exibir lá no perfil não então o cara visivelmente era era bruto o que era sabia o que estava falando e ele lançou uma crítica que eu achei interessante mas relativa quando ele estava discutindo o Marxismo é questão identitária que eu também ainda quero fazer uma live para discutir isso certo mas ele estava discutindo uma live e ele critica o Marxismo por um certo historicismo no sentido de que o Marxismo acredita que as sociedades são lineares que existe uma espécie de evolução linear é uma crítica comum que se faz aos Marxismos eu falei não é porque eu falo que a luta num post do Twitter eu falei o seguinte a esquerda existe muito antes dos liberais identitados e a esquerda luta pelas pessoas certo e ele fala que lutar pelo povo era o que caracterizava a esquerda e ele fala que a primeira luta foi a anticolonial eu lembrei a ele que não não a luta anticolonial só pode ter surgido depois do colonialismo o colonialismo surge em 1526 ou se a gente vai lá no âmbito no primeiro evento o evento fundador do capitalismo na tomada de Celta pelos portugueses em 1415 mas a luta anticolonial ela depende do capitalismo de 1415 com a tomada de Celta pelos portugueses agora eu vou comentar sobre isso mas agora vamos ao colonialismo ele surge com a invasão do México por Hernán Cortes e do Peru por Vicente Pizarro nas décadas de 1520 e 1530 a luta anticolonialista só pode ter surgido a partir dessas décadas mas a luta das pessoas oprimidas contra o sistema surgiu antes porque se o capitalismo surge a gente pode falar o momento fundador do capitalismo a tomada de Celta a gente precisa de uma data é 1415 e a luta colonial anticolonial começa em 1530 evidentemente a luta contra a opressão capitalista surgiu antes da luta anticolonial então a primeira luta não foi a luta anticolonial a primeira luta foi a luta anticapitalista certo? debatia até concordou comigo colocou uns pontos lá foi uma discussão muito saudável eu amo esse tipo de coisa mas de toda forma coloco esse ponto aqui Marx reconhece que se um modo de produção colocando em palavras bastante simples é a maneira como a sociedade produz e distribui o resultado dessa produção entre si a gente reconhece Marx reconhece que existem contradições nesse processo e a maneira como essas contradições são postas é que define os modos de produção e ele fala do primeiro modo de produção que é o capitalismo primitivo por exemplo a sociedade indígena e a única divisão do trabalho é a divisão sexual certo? divisão sexual do trabalho o que é divisão sexual do trabalho? o trabalho é dividido em função do sexo da idade certo? o que faz bastante sentido porque evidentemente os homens tem mais força física e podem ser substituídos com mais facilidade do que as mulheres então você divide o trabalho entre trabalho de homem e trabalho de mulher trabalho de criança trabalho de adulto e trabalho de idoso de ancião isso é divisão sexual do trabalho todas as sociedades primitivas vou chamar de primitivo embora eu seja que esse termo é problemático mas eu não estou aqui para lacrar eu quero que vocês compreendam certo? lacrar vocês procuram outro canal está cheio de canal lacrador vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo primitivo muito bem em sociedades primitivas é assim comunismo primitivo Marx deu esse nome porque comunismo trabalha cada um segundo a sua necessidade e sua capacidade ok depois aparece o primeiro sistema de produção baseado na propriedade individual a origem desse sistema de produção é o surgimento da propriedade privada é o modo de produção antigo por exemplo praticado pelos etruscos nesse modo de produção antigo a terra ainda é de domínio público mas os rebanhos não os rebanhos são particulares aí começa a distribuição desigual do produto social do trabalho alguns tem rebanhos maiores do que outros os que tem rebanhos maiores do que os outros assumem a prevenência política e dirijam a sociedade essa é a contradição entre os que tem rebanho e os que não tem rebanho certo? o modo de produção antigo tem o modo de produção escravista por exemplo Roma era isso no qual o próprio ser humano se torna propriedade certo? a pessoa se apropria do trabalho do outro mas do próprio outro existe a propriedade privada a distribuição da propriedade é desigual e a dívida exerce um papel muito importante que é essa essa transferência da propriedade da própria pessoa para a mão de outro na medida que existe escravidão por dívida a pessoa pode se tornar ela mesma de força produtiva para um meio de produção né temos também o modo de produção asiático no qual tudo pertence ao faraó faraó é no sentido governante ele pode ser o patese da sul-méria por exemplo o chá da persa o sultão da turquia os otomanos mantiveram um sistema parecido com isso até o século XVIII tudo pertence ao sultão tudo pertence ao faraó tudo pertence ao patese sumério tudo pertence ao rei perfeito então tudo ele distribui de acordo com as conveniências do Estado vamos colocar assim o modo de produção asiático aí surge das contradições do modo de produção escravista e nós já discutimos essas contradições mas eu quero fazer uma sequência de vídeo para fazer essa sequência de vídeo eu tenho que meu trabalho é complicado porque eu não posso trabalhar na hora que eu quero não tenho dias depende muito das necessidades do meu patrão em função das coisas que eu trabalho mas eu ainda quero eu acho que eu vou fazer isso de madrugada vou passar a fazer isso de madrugada começar a fazer esses vídeos de madrugada porque eu tenho uma sequência de vídeos vamos dizer mais teóricos um monte de produção feudal surge com o declínio do escravismo cuja produtividade era baixa demais a possibilidade de escravismo se tornou muito baixa e aí o sistema entrou em declínio Marx diz que tudo traz em si o germe da própria destruição e é basicamente nesse sentido as contradições internas que vão destruir qualquer sistema o que é o feudalismo? o feudalismo essencialmente é um sistema em que ocorre tarefas e trocas desiguais é um sistema instrumental de tarefas e trocas desiguais por exemplo o feudal ele não é a propriedade do senhor feudal ele não pertence ao senhor feudal na verdade o senhor feudal pertence ao feudal de modo que se o senhor feudal perder o feudal ele perde a sua condição de nobre num certo sentido perfeito? o camponês ele está preso ao feudal quer dizer que eu não vou ser vendido para outro feudal mas se o feudal trocar de senhor feudal ele fica no feudal essas são as características um sistema de trocas desiguais entre as classes sociais e instrumentárias que caracterizam o feudalismo e aí o feudalismo pelas suas próprias contradições internas da origem do capitalismo o que seria o capitalismo? é um modo de produção baseado na separação entre trabalhador e meio de produção nossa lei mas e a propriedade privada existe muito antes do capitalismo então não é a característica dele nossa e o trabalho de salariado existe muito antes mas milênios antes do capitalismo então não é uma característica do capitalismo aí a busca pelo lucro é capitalismo? não a busca pelo lucro existe desde o surgimento do comércio muitos milênios antes do surgimento do capitalismo então nenhuma dessas três coisas propriedade privada busca do lucro e trabalho de salariado são características do capitalismo elas são usadas pelo capitalismo e podem usar outras ferramentas por exemplo a escravização no capitalismo brasileiro e no capitalismo americano o que define o capitalismo é essa para ação que o trabalhador elemente produz e isso é alienação que é promovido pela ideologia uau a gente já começa a entender como o sistema funciona ele é fundado na mais-valia que é garantida juridicamente pela alienação e ideologicamente pela ideologia então ideologia e alienação mantém o sistema garante a separação entre o trabalhador e o mesmo ele divide as esferas da produção em forças produtivas e relações de produção forças produtivas e relações de produção faz parte de uma coisa chamada infraestrutura toda a estrutura produtiva tem a infraestrutura e a superestrutura a infraestrutura é o que está embaixo da pirâmide o que sustenta e a superestrutura fica em cima a infraestrutura divide em forças produtivas e relações de produção as forças produtivas correspondem ao trabalho a matéria-prima a energia a energia a tecnologia a matéria-prima tudo isso são as forças produtivas e o que são as relações de produção são as relações não apenas jurídicas mas são as relações mas são as relações que os homens estabelecem entre si para garantir produção a maior parte delas quanto mais o sistema é desenvolvido mais ela tem natureza jurídica e menos concertudinária mas essa concertudinária que é baseada no costume na norma na moral na ética em determinados valores e usos de costumes de uma sociedade isso também influencia como as pessoas trabalham mas é fundamentalmente ela tem natureza jurídica é o que é permitido por exemplo trabalho de médico qualquer um pode dizer seu trabalho de médico você tem uma série de requerimentos jurídicos para você ser médico não é isso? Entendeu? Então a relação de produção adiçada na natureza jurídica eu sei então vamos lá e Marx falou muito ao longo da sua vida sobre a infraestrutura mas falou muito pouco sobre a superestrutura superestrutura ela é realmente a base jurídica e ideológica da produção ela é a lei mais a ideologia lei e ideologia fazem parte da sua infraestrutura bom nós sabemos a lei como funciona como dizem os alemães é interessante que as pessoas nunca saibam como são feitas as leis e as salsichas o congresso brasileiro ele é muito aberto e você percebe o bolsonarismo foi um período ótimo para você entender como a lei funciona por exemplo a lei da reforma do ensino médio e que cria um ensino médio burrificante e profundamente excludente que nega conhecimento científico e teórico para as classes populares e mantém mecanismos para que as classes burguesas tenham acesso a isso então a reforma do ensino médio é uma dessas aberrações que mostra muito bem o que é a lei ela mostra muito bem o que é a lei a lei candir que desindustrializou o Brasil é outro exemplo fantástico o que é a lei candir a lei candir Fernando Henrique Cardoso ela basicamente diz o seguinte que se você exportar ou seja mandar para fora produtos primários ou seja que não foi industrializado aqui que não gerou emprego aqui que não pagou imposto aqui que não gerou nenhum desenvolvimento aqui se você manda para fora para que se transforme em renda desenvolvimento produção emprego em outros países não no nosso você é beneficiado não pagando imposto vocês concebem uma aberração dessa e está em figura até hoje caralho reforma fiscal gente enquanto essa lei fala meus camaradas você é uma e uma que